Galerinha, no começo do vídeo deixa eu passar um recado pra vocês bem rapidinho, mas assista o vídeo até o final, deixe seu likezão, se não tá inscrito se inscreve lá pra assistir sempre nossos vídeos, hoje é o carregamento do repolho e no começo do vídeo galera, falar sobre a nova ação, são duas motos, o ganhador vai levar as duas por 10 centavinhos, tá bom? uma bis mais 125 e uma start zero quilômetro, você vai levar as duas, é só 10 centavinhos, tem cota promocional lá que sai a 8, mais barato ainda, tá bom galera? Pra acessar o site, aponta a câmera do teu celular nesse QR Code, já vai direto lá, faz a tua fazinha, tem muita cota premiada lá também, piazada, bora que bora! E eu vou postar no final do vídeo, o ganhador do golfe, piazada, se vocês querem acompanhar o sorteio direitinho, acesse meu WhatsApp e entra lá no grupo do WhatsApp, fica mais fácil pra você acompanhar o sorteio, que não tá dando pra postar mais no YouTube sorteio galera, então eu tô postando tudo lá no Facebook, no Instagram e no meu grupo do WhatsApp, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo, entra lá no nosso grupo que fica mais fácil pra você acompanhar o sorteio, bora que bora pular com o comedor de polenta! E vamos arrochar agora a carradona de repolho até o Goiânia, tira foto! Bom dia, bom dia meus amigos, bora pra mais um vídeo, saiu o carregamento, saiu o vídeo novo, tá bom piazada? Peço desculpa às vezes de demorar um pouquinho de largar o vídeo, porque a gente preza muito os carregamentos, as coisaradas, vídeo parado em casa, não rola vídeo, tá bom? E saiu o carregamento, piazada, pra carregar um repolinho, repolinho na caixa, no pombo velho, piazada, é o pombo velho, bora ali em São José dos Pinhais, Agora já é seis e pouco da manhã, seta a doido, tô desde as quatro da manhã tentando fazer funcionar o pombo, as baterias baqueadas lá, eu cheguei lá de Santa Cruz do Sul, que eu fui entregar o Golf, vou botar no final do vídeo aí, cheguei já era meia noite, só dei aquela cochiladinha, quatro horas da manhã de pé, pra ir pra lavoura carregar o repolho, o pombo velho, negou fogo, não quis pegar, lidei lá e tira a bateria de uma máquina e bota no outro, até que consegui, prazer. Bora, correndo sentado com o joelho dobrado, o vídeo fechado pra não estragar o penteado, indo em busca ali do carregamento, piazada, bora, hoje é na lavoura o carregamento, é na lavoura, tô animado pra mostrar pra vocês que coisa mais linda que é uma lavoura de repolho. E vamos botar aquela carradona grande no pombo, deixa eu botar a marcha aqui, em busca doce asa do Goiânia, é Goiânia, negócio de BR-153, o que balança na caixaria, daquele jeitão, pensa na alegria do motorista, cê tá doido, além de muitos falam que eu não quero viajar, eu quero, mas tem que esperar a hora certa, o fretinho bom, deixar o povo se apertar, precisar de caminhão pra chamar, e a gente conseguir cobrar um pouquinho mais, tá bom? Então bora ali pra lavoura, piazada, acompanha nós, acompanha nós, não se entregando pros paraguaios, piazada, é de noite a pau, cê não tá viajando, tá correndo atrás dos compromissos, não para, tá, ó, veja lá no final do vídeo, lá o recado que tem pra vocês, lá no final do vídeo. Bora galera, já tamo por cá, já o sol esquentou, era pra ter vindo mais cedo, mas atrasemos, piazada, mas já vamos jogar pra cima, já tá cortado o repolho, olha, que coisa mais linda que é uma roça de repolho, galera, aqui é repolho roxo, olha, que lindo, eu vou entrar aí pro Megalavoura, pra mostrar mais pra vocês, lá em cima do repolho branco, e eles cortaram aqui, ó, vou ajudar eles a carregar e baldear aqui pra vocês verem, e vamos fazer a carradona, aquela famosa carradona, arranca internet, arranca fio, complicado se escameu um arto no repolho, cê tá doido, no meu tempo, piazada, eu já plantei repolho, a gente adubava bem pra dar umas cabeças de repolho graúda, hoje, hoje, e eles querem cabecinha de repolho pequena, repolinho não sei quantas gramas, mas é coisinha pequena assim, mais uma carrada chegando, piazada, é rápido, faz volume, repolho, rapidinho, eu calculo que o que vai, aí, seis carretadinhas dessas, já dá a carga, vai amarrar, duas vezes, vai amarrar essa altura, e depois completa a carga por cima, vamos lá no carregamento, mostrar lá o que tá carregando, vamos lá no meio da lava, você imagina quantas cargas saem daqui, piazada, ó, eles cortaram esse eito aqui, ó, só pra cima, não sei se eles já tinham cortado alguma coisa antes, mas é, repolho rende mais que batata, né, é muito que produz, vamos ver se é lá embaixo que eles tá carregando, pra mostrar pra vocês, ah, ali tem repolho roxo, já que eles cortaram, os roxinhos, eu prefiro do roxo, não sei porquê, aí, ó, nossa, tá até lá embaixo cortado, queria ter ido mais cedo, mas atrasei, pra mostrar pra vocês como é que eles cortam, é rápido, e o bom é isso aqui, ó, piazada, não precisa entrar com o caminhão na roça, tem uns tratorzinhos pra baldear, né, baldeia, ó, isso, eu sou mais desse aqui, piazada, o que vocês acham? Esse roxinho aqui, ó, olha, padrãozinho, é bonita, nossa, roça de repolho, eu acho uma das mais lindas que vem, mas vai cortar mais aqui as caixas, tá aí, piazada, mostrando pra vocês da onde que vem o repolho, que tá aí na prateleira do supermercado, vai vendo, piazada, vai vendo, esse é o tipo de vídeo que eu gosto de mostrar pra vocês, na estrada não é só o asfalto, não é só caminhão, aí eu achei fácil demais carregar esse repolho, mais fácil que mexer com melancia, com abacaxi, ó, traçadão aqui pra arrastar dois, dois, nove, dois, vai mais uma carra, arrocha o motor, rapidinho tá carregado, porque lá já tá fazendo a rota, já encostou o outro motor aqui, já vai encher o caixote, a manha dele, voltando de ré, porque se você pegar subindo, se você pegar subindo, vira as caixas, é o motor, dando a ré na carretinha, e é quatro rodas ainda, quer ver, não, é duas rodas, ah, quatro rodas, não volta daquele jeito, tá mais no meio da roça, se já tá tudo cortado, o repolho, só carregar, vamos subir lá, ver como é que tá saindo a carrada, piazada, tá bom piazada, e vou colocar aqui no meio do vídeo, pra quem não acompanha o Instagram, quiser participar, galera, tá rolando o sorteio, duas motos zero quilômetro, por dez centavinhos, pra participar, o QR Code aqui, ou chama no WhatsApp, já vai o link, dez centavinhos, na cota promocional, fica oito centavos, tá bom, é, uma Honda Bis, Bis mais, 125, aquela mais completinha, e uma Start zero quilômetro, as duas motos, o ganhador vai levar pra casa, vai levar não, quem vai levar sou eu, lá na tua casa, por dez centavinhos, só ganha quem participa, não é obrigado participar, mas quem quiser participar, tem a chance de ganhar, essas duas motinhas aí, bora que bora, Paulo Cansadão, já saindo carregado, vamos em busca de mais um, quem tá botando, é o motório, arrocha o motório, bota a marcha, no máximo, e o máximo é ruim, de botar a marcha, tá chassi, pegar uma carona, e a casa já tá amarrando ali, tirando aí, e sujou os pneus, deixa eu descer aqui, aí ó, agora eles vão amarrar, a essa altura, depois completa a carga, e amarra em duas vezes, que é uma carga, longe né, longe, também se torna um horáriozinho né, então se não tiver bem amarrado, quando vem começa a deitar a caixa aí, pra beirada, uma olhada, como é que tá saindo a carradona, Piazado, deixa eu mostrar pra vocês aqui, com detalhes, é lindo, agora que deu o sol, ele brilha mais, galera, eu não sou puxador de repolho, mas tem uns Pia aqui, que sabe carregar, tem um até, que é motorista, que tá fazendo a carga, ó, viagem longa, amarra em duas vezes, carregou meia carga, amarrou nas cintas, agora termina de carregar o resto, pra cima, até enroscar na copa das árvores, daí depois dá pra amarrar, só na corta, aí fica, filé carradona, não se mexe né, porque vocês sabem, como é que tá, essa BR-153 lá, meu Deus do céu, isso é um repolho, um repolho, mais, nas caixas ruins, né, começa a quebrar a caixa e deitar a carga, a agricultura é tudo, né, Piazada, indústria fabrica, né, depende da agricultura, mas se esse povo não produz, não sai nada, se não é no transporte, não tem, é uma cadeia, segue o carregamento, nos finalmente, agora é só fazer o chapéuzinho lá, que beleza, já enroscou na copa das árvores, e o motor vai buscar mais um, Eu corto tudo depois Bora limpiar lá, pegar umas caixinhas que faltou Bora copiar uma água aqui, só cortar oito caixinhas A minha válida A minha válida É uma dúzia que cabe na caixa ou não? É uma dúzia? Doze Doze dá 25 quilos A minha válida A minha válida é mais pesada A minha válida A minha válida A minha válida A minha válida Antigamente plantava reforço para dar peso Agora é unidade Se for muito graúdo não vende É verdade É rapidinho para cortar uma carga Vocês começaram que horas? Seis horas da manhã eu estava cortando o repolho já Até oito horas estava cortado, 850 caixinhas Calcou? Agora é que Ele tá cortando o outro E ainda na mesma coisa Já tem mais Information A minha válida 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 Dá trabalho, mas fica bonito, e a piazada é caprichoso, piazada, dá até pra passar a régua nessas cordas aí, ó. Agora essa régua aqui é fraca, não aguenta muita corda, mas dá uma olhada, só falta puxar as da frente, puxa aqui ó, fica linda com a radinha, faltou umas cantoneira, eu tinha bastante, mas pra repulho se torna pouco, ó, faltou ali na frente, mas ali amarradinho, cacho por cacho não mexe, segundo o nosso carguinho, né, ele falou, tá falado, ó o Mercedesinho lá, do Mico, o homem dos repos, hein, ó. Então tá prontinho aí, piazada, olha, que beleza, ficou acarradinho, muito bem feita, bem amarrada, só um motivo na correia agora, vamos arrochar que o homem quer pra oito da noite, não sei porquê amanhã oito da noite, e pra estacionar. Tá bom. Tchau. 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 Bora que bora, então, correndo sentado com a joelha dobrada e o vidro fechado pra não estragar o pé de lado, botando de lado nas curvas, você tá doido, segura a motora, quer repolho, não é batata não, é repolho, aqui balança, 9 e 10 de alta é o que balança. E aí o espalhar brisa meu tá feio, a imagem fica ruim, mas vamos botar, piazada, vamos botar direto aqui pra lá, vamos aproveitar bem essa noitada, arrender a viagem. Vamos aqui pelo interior do Paraná, por aqui pela Anhanguera é muito pedágio, dá pra economizar uns 600 reais de pedágio pelo interior aqui, tem uns pedágio do Paraná que ainda não tá funcionando. Eu sou mais a favor de pagar o pedágio e dar na pista boa, né, mas, sei lá, dessa vez vamos por aqui. Então bora pra cima, piazada, vai acompanhando os próximos vídeos aí, que agora o pombo vai bater as asas, vai ter vídeo sempre, mas tava organizando as coisaradas ali, vamos ver o que vamos fazer com aquela pezinha vermelha também, mas vai botar a correr, vai ficar paradinha, tem um monte de coisa que eu quero ajeitar nela. O povo, no vídeo passado, perguntando se eu vendi o pombo, não vendi o pombo, não desfaço isso aqui, só o dia que o cara conseguiu comprar um caminhãozinho mais novo, vai gatar na carretinha. Enquanto isso, ele vai trabalhar e quem gosta de assurerar tá aqui, piazada. Tem coisa que o dinheiro não compra. Fazer o que gosta não tem preço. Segura, pombo, já tá batendo a antena no traseiro dos outros, que feio isso. Caminhão vazio, hein, você tá doido. Negócio de média. Galerinha, boa noite, boa noite. Demorou, mas chegamos aqui no Santa Cruz do Sul, mais uma vez. Você já viu esse vídeo, mas não é o mesmo não, galera. Ó, o homem é o sortudo, ó. Por isso que fala assim, ó, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Aqui cai, ó, segunda vez que ganha prêmio nosso, piazada. Acredita na sorte. Investiu pesado, 15 mil e poucos números. Acreditou. Tá aí mais um golfezão pro homem aí, ó. Santa Cruz do Sul, nosso amigo Eliseu. É isso aí, galera. É isso aí, tem que acreditar. Tem que acreditar daí, né? Só joga quem ganha. Só ganha quem joga. Eu tava perguntando pra ele se nas outras ações ele comprou bastante número igual comprou dessas. Ele disse que os outros não, ele gosta de golfe, né? De golfe. Acreditou e tá aí, piazada. O golfezão. Vamos descer ele aí e mostrar tudo certinho. Já deixei com o tanque cheio, mas se tá cheio o tanque, eu vou mostrar pra ele. Vamos descer, depois nós encaminho a papelada. Tá aí o golfezão, piazada. Confere aí, Eliseu. Confere aí o tanque. Tudo certinho. Tudo certinho. Ó, no talo o tanque. Aham. Dá uma olhada, vê se tá igual. Eu tava mostrando os vídeos aí. Tá igualzinha. Top. E a Sulera o golfezão pra não ver. Mais uma entrega, mais um cliente satisfeito, piazada. A Sulera, pra ver se é forte isso aí. Você é uma managa. Ei, Luizu.